A numismática e seus fatores diferenciados, que agregam bons valores para colecionadores de moedas. Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática. Meu nome é Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da moeda de R$ 1,00 do ano de 2015, que foram confeccionadas 20 milhões de unidades. Estamos falando da moeda da modalidade da vela, as famosas moedas conhecidas popularmente como moedas copa. Pessoal, observe a riqueza de detalhes do avesso dessa moeda, do reverso. Essa moeda já é especial, é uma tiragem baixa e também faz parte das moedas da Rio 2016, onde foram cunhadas 14 modalidades e 2 mascotes. Vamos conhecer o valor dessa moeda sem erro de cunhagem. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Vamos que vamos! A nossa moeda da vela foi catalogada em 3 estados de conservação. O MBC, muito bom estado de conservação, Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de confecção. E a FC, aquela moeda genuína que mantém 100%. No caso da nossa moeda da vela, ela está custando R$ 2,00 no estado de conservação MBC, R$ 6,00 Soberba e R$ 12,00 no estado de conservação Prodicone. Agora vamos para uma bruta moeda da nossa numismática. Essa é a nossa bruta e diferenciada moeda da vela, que tem no seu lado oposto os detalhes de duplicação. Observem o mastro, os pontos de duplicação no mastro, peça especial, viu? Observem esse ponto e levemente na base do mastro. Agora, olhem que interessante. Nós temos a duplicação do símbolo da Rio 2016, Rio 2016 duplicado, e os aros olímpicos, com essa bela e diferenciada duplicação. E esses detalhes agregam bons valores para colecionadores. Vamos para o catálogo Moedas com Eros. Fazendo aquele passeio básico no catálogo Moedas com Eros. Aqui nós temos o basquete Brasil e logo Rio 2000 duplos. Peça especial. Aqui é a peça que acabamos de apresentar, vela, mastro e símbolos duplos. O olho e cabeça em dupla. Peças incríveis, né? Vamos agora para o valor da nossa moeda diferenciada. De acordo com o nosso catálogo Moedas com Eros, a nossa moeda vela, mastro e símbolos olímpicos. Duplos, R$ 30,00. Valor especial para essa moeda. Vamos que vamos. Que bacana, hein? A nossa numismática dando um show. São os efeitos, defeitos que agregam bons valores dentro desse universo mágico da numismática. Atento aos pequenos detalhes que agregam bons valores. Que são procuradas, desejadas por colecionadores. As moedas com Eros de Cunhagem. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos compartilhar esse vídeo e fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.